Oi minha sogra, bom dia! Oi meu genro, tem como tu vir me buscar no teu carro aqui na casa de comadre Dora? Oi minha sogra, a ligação tá muito ruim, eu não tô escutando nadinha, mas repete aí! Se o meu genro, tem como vir me buscar aqui na casa de comadre Dora? Oi minha sogra, a internet tá muito ruim mesmo, o que é que a senhora tá falando aí? O que? Não acredito! Comadre Dora, comadre Dora, se tem como tu vir me buscar aqui? Oi meu Jesus amado, eu não tô entendendo nada, tem como a senhora mudar de lugar aí? Pra ver se a conexão melhora? Rodrigo! Eu tô escutando mamãe daqui!